Hoje alguém perguntou outra vez por você Eu sorri e não consigo dizer Que a gente perdeu nosso laço de amor Faça separação, não me deixe adorir Os meus dias se vão, eu perdi o mar E o que só pensai que não vai voar Meus costumes são iguais Põe a mesa atrás das mãos Depois de a mão, não te vejo mais Com seu amor É difícil assim, ó Que eu te perder não tem mais sentido Se eu te perder não tem mais sentido E o que só pensai que não vai voar E o que só pensai que não vai voar 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 E eu digo que não vejo mais sentido sem você aqui E eu digo que não vejo mais sentido sem você E eu digo que não vejo mais sentido sem você E eu digo que não vejo mais sentido sem você E eu digo que não vejo mais sentido sem você E eu digo que não vejo mais sentido sem você